Isso mesmo, no programa de hoje nós vamos falar sobre financiamento imobiliário, mas não esse financiamento que você está acostumado do sistema SAC, aquele que tem o sistema de amortização constante, aquele conhecido por ter as parcelas decrescentes. Nós vamos falar desses terrenos que são comprados diretamente de construtoras, incorporadoras e empreendedores. Fique ligado! Dizem que o dia só começa depois de um bom café. Imagine ter uma cafeteira prática e moderna no conforto da sua casa. E se você também procura por grãos de qualidade e uma excelente máquina de café para a sua empresa, fale com a gente. Temos a opção ideal para você. Azurro Café. Azurro Café e Blumachina. Uma combinação perfeita. Praça de Mar de Barros, 59, primeiro andar, no centro de Mococa. Telefone WhatsApp, 19-3656-5169. Como nós já tínhamos anunciado, hoje eu quero passar algumas dicas para vocês que estão sofrendo com o aumento que teve nas parcelas do seu terreno. O tão sonhado empreendimento, o tão sonhado imóvel, a tão sonhada casa própria. A gente faz de tudo para ter e no final nós acabamos sendo surpreendidos porque as parcelas sobem demais. Então, hoje, eu quero falar para vocês, quero passar algumas dicas, algum conhecimento, na esperança de ajudá-los com isso daí. Existem alguns métodos de financiamento que eles têm algumas cláusulas abusivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns desses métodos de financiamento, eles têm umas condições que colocam o comprador em desvantagem. Ora, eu digo isso com base em entendimento que a gente vê em notícias, que vemos com entendimentos dos tribunais. Então, quem comprou um terreno e vê que as parcelas estão aumentando muito e muito rápido o valor das parcelas, pode questionar diretamente com o vendedor e se não resolver diretamente no judiciário. Recentemente, nós vimos no final do ano passado um reflexo da pandemia, que é o índice geral de preços, IGP-M, nas alturas. O que isso quer dizer? Essa sigla IGP-M, o índice geral de preços médios, ele é um índice de reajuste muito utilizado em contratos de aluguel, em alguns contratos de compra e venda de terrenos ou até mesmo de imóvel. Isso quer dizer que ele mede, não seria bem dizer inflação direta, mas é uma correção monetária. E ele aumentou drasticamente para 26% em 12 meses. Pois é, isso prejudica muito os consumidores. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, a dica final é, tentem reajustar esses contratos ou renegociar esse reajuste. Porque, de fato, um aumento de 20%, 26% prejudica qualquer orçamento. Nós estamos vivendo um momento onde a economia não anda centralizada, não está certa, está flutuando. Todo dia nós temos notícias voláteis do mercado. Outra dica também é para quem comprou um terreno pensando em construir e o terreno ainda, o loteamento, o terreno ainda não tem autorização para a construção. Então, você sabia que você pode devolver esse terreno, você pode devolver esse lote e ainda receber a indenização? Você sabia que, para ser vendido, esse lote teria que ter toda a documentação certa? Então, chega agora no começo do ano, todo mundo com as contas apertadas e ainda tem essas situações para serem resolvidas. Então, eu queria passar essas dicas para vocês. Primeiro, renegociar contrato que tem como índice de reajuste o IGP-M. Segunda circunstância, prestar muito bem atenção nas condições do financiamento do seu terreno. E, por fim, quem adquiriu o terreno e ainda não tem autorização para construir, pode negociar a devolução diretamente com a construtora, pegar o dinheiro de volta e comprar um outro terreno. Depois das nossas férias, é o nosso primeiro programa do ano e a minha meta é levar um pouco de esperança, um pouco de ajuda para a sua casa. Muito obrigado. Dizem que o dia só começa depois de um bom café. Imagine ter uma cafeteira prática e moderna no conforto da sua casa. E se você também procura por grãos de qualidade e uma excelente máquina de café para a sua empresa, fale com a gente. Temos a opção ideal para você. Azurro Café e Blumachina. Uma combinação perfeita. Praça de Mar de Barros, 59, primeiro andar, no centro de Mococa. Telefone WhatsApp, 1936565169. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho